Eu nunca vi o Marcelo Freixo Tomar tanta porrada na vida dele Por causa daquele caso Qual é a tara dele, cara? Porque ele tá sempre em episódios envolvido Quanto à polícia, cara A pauta Sempre tem a polícia Em algum contexto, a militar principalmente Não sei, esse cara deve ter feito muita coisa errada Na vida E não se arrependeu Porque a gente comete erros Na vida da gente Todo mundo erra Mas você não pode persistir no erro Você tem que condenar seus erros Mas esse cara Ele é muito estranho Depois daquela fama de que combateu a milícia E tal Aquela história contada no filme Exatamente Só tinha embusteiro lá Só tem embusteiro Não vou nem falar os nomes aí Mas o filme é bom Muito bom Acho que Acho que não deveria ter sido aquele ator Porque aquele ator também é de esquerda Acho que ele fez forçado Talvez até por isso não saia o outro filme ainda Ele foi meio insatisfeito De fazer aquele papel de polícia Eu participei do filme O trabalho de dois Ele voou comigo Nas cenas aéreas Então eu acho que Ele foi bem contrariado Fazendo aquelas cenas Acho que a gente tinha que escolher um Um ator mais casca grossa Sabia Será que tem? Eu acho que tem Tem, tem Deve ter, né? Deve ter Porra, até isso tu fez, cara? Fiz, pô Fiz Aquela cena foi Toda a gente fez E sabe como é que foi? O chefe de polícia Ele me ligou A dois, ó Vai ter um filme aí Coisa e tal E tá autorizado Tá autorizado Usar o licorado da polícia Lógico, vai ter uma contrapartida Do que eles gastarem Vai ter que repor É, e Você tá afim de participar? Falei assim Tô Tô, tô A gente vai divulgar A imagem do nosso serviço Mundo afora Um filme é uma coisa Que gera divisa Gera emprego É bom Um filme é bom E de polícia É interessante O americano faz isso direto, né? Isso O Brasil não tem filme policial É, pô Faz isso, então Sim, vamos Assim Lógico que eles tem que repor Que eles gastarem Aí o Padilha chegou lá pra mim, né? Foi lá Foi lá a base E falou A dois, ó Para do seguinte É A cena de vocês Vocês vão estar numa operação Lá de cima O Coronel Nascimento Que agora ele é coronel Mais capitão Ele vai estar no helicóptero Ele vai estar direto Ele vai estar dizendo Pô Orientando toda a operação Lá de cima Falei assim Assim não Não, a gente não faz isso aqui Não Ele fala da Polícia Civil Não faz isso Não tem orientador A gente Vai pra porrada Tá Aí ele falou assim Ah é? E eu também falei assim E outra coisa Pô, o Capitão Nascimento É da PM A gente é da Polícia Civil É Ele falou assim O coronel, né? Não, mas é agora Ele não tá mais na PM Ele tá na Secretaria de Segurança E realmente estava No filme Ah, então beleza Só que a gente Nosso trabalho A gente faz Nosso voo é diferente Desse que você tá falando Ele falou assim Então faz o dia que vocês quiserem E a gente fez Aquela cena Nós que fizemos E a gente A gente Fez o que a gente faz Na vida real Tanto é que o Mauro Na hora que ele atirava Com a abolição de festim E os caras pulando Fugindo do helicóptero Rolando Até uns atores assim Efeitos especiais O Mauro fala Caralho, Adonis É igualzinho, cara Os caras só não morrem Mas é igualzinho Pô, e ficou um negócio Assim, muito legal Ficou muito legal Só não é perfeito Porque o vagabundo não morre Os caras só não morrem Tudo igual Né? E aí, foi Aí ficou um negócio Ficou bem legal o troço, né? Né? Mas acho que tinha que ser Um ator mais Mais firme Mas ele mandou bem no filme, cara É, se Depois de conhecendo ele Esquerdista Pois é, esse é o problema Aí eu começo É porque tu saiu do personagem Foi na pessoa também Mas eu começo a ver Algumas Quando tu vê o filme de novo Esse cara Mal Tinha que ser outro É Tinha que ser um cara mais Casca grossa Tipo o Renato Gaúcho Né? Cara Se fosse ator Né? Outro assim Eu não tô me lembrando Assim Mas tem um Ah, tem um cara aí também Que é casca grossíssima Que tava fazendo Eu acho que buros Que tchau Obrigado.